Elementos obrigatórios se você quer fazer uma introdução de redação nota mil. Oi, Reda-alunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, aqui do Redação Online, professora de língua portuguesa, especialista em redação e também corretora do Enem. E hoje, para te ajudar, eu quero pontuar com você os elementos importantíssimos da introdução da redação do Enem. Pois é, a introdução conta muito ponto na sua redação e é a primeira impressão que o corretor tem da sua escrita. Por isso, ela é tão importante. Já aproveita que você está aqui comigo, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque sempre tem vídeo novo e você sabe que juntinhos nós vamos aí chegar à tão sonhada, estimada e idolatrada Redação Nota 1000. Para a gente começar hoje falando de introdução, que eu sempre brinco que é a introdução perfeita sem defeitos, eu quero que você pense em três elementos importantíssimos que precisam estar dentro da sua introdução. O primeiro é o contexto, o segundo é o tema e o terceiro é a tese. Bom, Shai, explica o que é cada um deles e como eu faço cada um deles. Sim, eu vou te explicar e ainda vou trazer aqui hoje um exemplo de uma redação que foi Nota 1000 para a gente tentar identificar esses três elementos dentro daquela redação. Para a gente começar, vamos pensar em contexto. O que é contexto? Contexto é quando você fala a respeito do tema, mas não necessariamente o do tema ainda. Você fala, veja bem, a respeito. Olha só, olha a interpretação que tem por aí. Você fala a respeito. Então, coisas que envolvam o tema. Se a gente pensar no tema do Enem de 2020, que foi o estigma associado a doenças mentais no Brasil, quais são os assuntos que envolvem o estigma associado a doenças mentais no Brasil? Preconceito, porque é estigma, né? O próprio significado de estigma. Doenças no Brasil. Aí você lixa em doenças mentais no Brasil. Sistema de saúde público particular. O adoecimento da população. O momento em que a população vive, que conversou bem ali com a pandemia, com a quarentena, tá? Então, você pensa em contexto. No contexto, você consegue fazer o quê? Citar séries, filmes, livros, situações históricas, a famosa alusão histórica. É nesse momento que você conversa com o tema, que você consegue ligar um assunto próximo tal qual o Enem trouxe de tema, tá? Então, tudo que você pensa que, hum, tal acontecimento no mundo, tal acontecimento histórico, tal série trouxe o debate, tudo isso é aquele momento que você consegue fazer o contexto. E a redação pop é aquela que eu amo. Você citar uma série Netflix, né? Um filme. Eu adoro quando você consegue fazer esse tipo de alusão. Pra não te deixar na mão, tem um vídeo aqui no canal falando só sobre como citar na redação. Então, lá eu vou te ajudar em como você pega uma citação, uma série, um filme, um vídeo, e você cita dentro da redação do Enem, beleza? Então, beleza. Eu já entendi, Shai, o que é o contexto. Agora, o que é a tese? Beleza, Shai, já entendi o contexto. Agora, o segundo elemento que você falou é o tema. Aí, o tema, você tem que pegar as palavrinhas que o Enem te deu como tema global, como proposta e colocar lá na redação. Shai, com as mesmas palavras não vai parecer plágio? Eu também deixei aqui pra você, tem um vídeo como usar o texto motivador sem ser plágio. Mas, não precisa nisso agora, tá? Pensa que aqui você vai usar os elementos, as palavras ali da proposta para colocar como o seu tema. Volta lá. Estigma relacionado a doenças mentais no Brasil. Estigma relacionado a doenças mentais no Brasil. Então, você vai pegar essas palavras. E o terceiro elemento que você vai precisar é a tese. A tese é o macro diminuído. Ou seja, você pegou o macro, que é o contexto, que é tudo que está relacionado. Você pegou o segundo círculo, menorzinho, um pouquinho, que é o tema que o Enem te deu. E agora, você vai nichar específico sobre o que você mais sabe, o que você vai falar na sua introdução. Eu vou mostrar aqui pra vocês um exemplo de introdução no tema de 2019, quando o Enem abordou a questão do cinema. Agora que você já entendeu que nós temos contexto, tema e tese, eu quero te mostrar na prática com o tema de 2019, quando o Enem propôs a democratização do cinema brasileiro. Se a gente pegar uma redação nota mil, e vou deixar ela aqui pra vocês, onde começa dizendo assim, eu quero que vocês acompanhem junto aqui comigo, tá? Ao longo do processo de formação da sociedade, o pensamento cinematográfico consolidou-se em diversas comunidades. No início do século XX, os regimes totalitários, por exemplo, o cinema era utilizado como meio de dominação à adesão das massas ao governo. Embora o cinema tenha se popularizado posteriormente como entretenimento, nota-se na contemporaneidade a sua limitação social, em virtude do discurso elitizado que o compõe e da falta de acesso por parte da população. Continuando. Essa visão negativa pode ser significativamente minimizada, desde que acompanhada da desconstrução coletiva, junto à redução do custo do ingresso para maior acessibilidade. Essa é a introdução de uma redação de democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vamos lá. Primeiro, cadê o contexto? Quando eu li aqui para vocês, e agora nós vamos reler juntos, eu disse que ao longo do processo de formação da sociedade, o pensamento cinematográfico consolidou-se em diversas comunidades. Então, eu tenho já um percurso de como que o cinema se consolidou. Então, já tem um percurso de contexto. E aí vem, no início do século XX, e aí é colocado o contexto aí, tá? Faz uma alusão histórica. Com os regimes totalitários, por exemplo, o cinema era utilizado como meio de dominação. Então, o contexto foi que o cinema começou a ser popularizado e ele já foi utilizado como meio de doutrinação, como meio de contenção, como meio de manipulação. Esse é o contexto. Vamos achar agora o tema. Se o tema que o Enem abordou está aqui dentro. E olha só quando ele continua e diz assim, ó. Embora o cinema tenha se popularizado, olha só, democratização do cinema, popularização, pegou sinônimos, né? Posteriormente, como entretenimento, nota-se, na contemporaneidade, a sua limitação social. Então, vai falar sobre popularização, mas que ela não é para todos. Então, existe um problema que se liga com, né? O problema da democratização do cinema no Brasil. E aí, ele vai continuar e vai dizer assim, que em virtude do discurso elitizado que compõe a falta de acesso por parte da população. E aí, ele vai dizer que essa visão negativa pode ser significativamente minimizada. Ou seja, a gente tem uma visão negativa, mas ela pode ser melhorada, ela pode ser minimizada. E aí, ele vai encerrar o parágrafo dizendo o quê? Desde que, acompanhada da desconstrução coletiva, o povo aí junto, né? Junta a redução de custos do ingresso para maior acessibilidade. Ou seja, nesse parágrafo de introdução que eu mostrei para vocês, a pessoa conseguiu colocar o contexto quando ela usou o cinema no século XX como doutrinação. Depois, ela vai retomar os elementos do tema. E, por fim, ela já vai colocar ali que é possível minimizar. E aí, no decorrer da redação, vai mostrar qual é essa minimização afinal. Com isso, meus amores, eu espero que tenha ficado bem claro para você contexto, tema e tese. Formação perfeita para que você deixe a sua introdução digna de uma introdução nota mil. Espero vocês no próximo vídeo com muitas dicas para chegarmos à redação nota mil. Não esqueça que uma boa redação sempre passa por muitas correções. As correções nota mil tiveram muitas correções para que você perceba o seu erro e consiga melhorar. Não esqueça que a nossa plataforma, Redação Online, é a melhor plataforma para corrigir a sua redação. Te aguardo na plataforma, te aguardo na próxima aula. Beijo, beijo. E te aguardo também nas nossas redes sociais. Beijo, beijo, beijo.